Fala galera, Douglas Oliveira. Galera, aqui vou fazer a troca, realizar a troca dos letreiros da Meriva, tá? Primeiro passo que você vai fazer é fazer a limpeza externa daqui do tampa do bagageiro, tá bom? Aqui eu vou dar uma limpada, né? Passar um paninho pra limpar, né? Pra tirar todos os resíduos de sujeira, pra que a cola, pra que a cola fique 100% fixada nos letreiros, tá ok? Bora lá. Passar um paninho, ó. Então aqui galera, já foi efetuada a limpeza, tá? Vocês podem ver, já tá bem limpo, ó. Tá seco e limpo, não tá nada de vestígio de poeira. Então agora a gente já pode realizar a troca, colocar aqui o letreiro, tá? Que é este aqui, ó. A gente vai colocar o FlexPower, o nome Meriva, o símbolo aqui 1.8. Então aqui galera, vamos lá fazer a cola do letreiro, tá? Aqui você pode colocar um dedo aqui, ó, e dois aqui, só pra dar uma distância, tá? Você pode fixá-lo assim, e aí o que que você vai fazer? Você vai retirar essa fita vermelha, tá? É 3M, como é que tá? Vocês tá vendo aí, ó. É uma fita 3M, então é sinal aí que vai fixar bem. E você vai soltando assim, ó. Ó. O plástico aqui já é realmente pra isso, pra você colocar todas de uma vez só, tá? Vai removendo com cuidado. E é isso aí, ó. Removeu. Agora o que que a gente vai fazer? Fixar o letreiro, tá? Ó. Meriva. Ó. Num dedo aqui você pode, cara, não precisa nem você. Não precisa nem você medir aqui. Já a medida necessária seria essa, tá? Vai ficar legal. Meriva. Fixou, ó. Certinho. Bem alinhadinho, ver se ficou, ó. Como é que ficou legal. Meriva. Pressionou bem, ó. Os nomes estão todos certos. Ó, se você parar pra pegar aqui, ó. Certinho. Não tem nada de... Não ficou nenhum torto. Você pressiona aqui, ó. Pressiona pra baixo. Apertando assim, ó. E vai tirar essa capinha aqui, ó. Tá? Essa aqui. Ó, que legal. E aí, galera. Ficou show, né? Meriva. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos para a segunda parte aqui pra gente colocar o outro letreiro, tá? Bora lá. Bom, galera. Após a gente fixar aqui o letreiro Meriva, a gente vai colocar o 1.8, tá? Aqui é do outro lado. Vou virar aqui a câmera. Vai ficar da hora. Ó, aqui você vai medir o seguinte. Um dedo aqui, tá? Que é igual o outro lado lá. E aqui você coloca aproximadamente um dedo. Então, já que aqui é um dedo, o que você vai fazer? Vai colocar ele aqui, ó. Um dedo de afastamento, tá? E um dedo aqui, ó. Ou seja, que será aqui. Aí, vai ficar bem alinhadinho, tá bom? Então, aqui você consegue realizar na mesma proporção do outro lado, tá? Aí, o que você vai fazer? Pode retirar a fitinha vermelha, ó. E ele já é unido. Então, você não precisa daquela fita que ficava aqui em cima. E, bora lá fixar. Um dedo. E um dedo aqui, ó. Certinho. Agora, lá, colocar o 1.8. Dado pra não colocar torto. E pronto. Fixado. Legal, né, galera? Olha lá. Vamos dar um zoom aqui. Como é que tá ficando? Olha lá. Meriva 1.8. Agora, vamos colocar o flex, né? Que é o outro adesivo. Outro letreiro. 1.8. Flex Power. Aqui, a gente tá abrindo, tá? É o flex power. Pode retirar isso aqui. E aqui, ó. 1.8. Flex Power. Você vai retirar o adesivo. Tá? O adesivo. Ele é todo unido. Não tem problema de... Cuidado só pra não cortar ele. Tá? E bora lá. Colar ele. Aqui, você vai deixar o mínimo, tá? O mínimo do mínimo. Pra baixo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó. O R, flex power, o R, você deixa alinhado com o 1.8, tá? Que é no cantinho aqui, ó. Ó. Deixa até um pouquinho mais pra trás. Porque senão vai ficar um pouquinho pra fora. Então, você deixa alinhado aqui, ó. Alinhado. Os dois aqui. E aí, você pode colar o flex power. Cuidado pra não esticar muito. Igual eu fiz aqui, ó. Vou tentar descolar um pouco. E aí, pronto. Agora, você pode vir colando, tá? 1.8 flex power. É, deu outra cara, né, galera? E é isso aí, galera. Como é que ficou? 1.8 flex power. Tá bom? Olha de longe. Olha isso aqui. Bom, galera, é isso aí. É, eu vou passar os valores lá na descrição do canal. É, se você gostou, comente abaixo e inscreva-se no canal. Eu me chamo Douglas Oliveira. Um forte abraço e valeu! E aí, eu vou passar os valores lá na descrição do canal. E aí, eu vou passar os valores lá na descrição do canal.